Olá a todos e todas, tudo bem? Chamo-me Slade, estou da Sul da França e agora vou a reagir a uma canção que chama-se, ouve dizer, do grupo do cantor, não sei, que chama-se Ornatus Violeta. Então sim, não esqueçam de seguir-me em todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, tudo. Sim, agora vamos começar. Há alguém nos comentários que me disse por favor? Então sim, se vocês têm como algumas recomendações para mim, estou aqui. Então, começamos. Oh, muito bem. Oh, sabem que eu sou um grande fan do Conan Osiris, de verdade? Adoro! 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 Uuuuh! Eu acho, não é? De verdade. Na verdade, de verdade, como dizemos. Portugal! Portugal! Masterpiece! É muito bem, de verdade. Está muito bem. Para aprender o português melhor, é uma muito boa tensão, de verdade. Muito bem filmado, também. Parece como um poema, também. Oh! Oh! Amor é uma doença. De verdade. Eu sei que, às vezes, o amor pode fazer sofrir a gente, mas... Oh! Adoro! Adoro muito este tema. Sabem, o tema do amor, tudo isso. Vejo os comentários também. Sim. É uma pessoa que diz que é uma das melhores músicas portuguesas de sempre, sem dúvida. Concordo com ela. Concordo com ela, de verdade. Então, sim. Muito obrigado pela recomendação. Um beijinho grande. E... Não esqueçam de seguir-me... Hum... Em... Qualquer lugar que querem. Hum... Como... Instagram... Hum... Youtube... Também. Youtube. Hum... Please. Se faz favor. Então, sim. Um beijinho grande. E... À bientôt!